Riqueiras e Ponte Preta jogaram no Palestra Itália sob o olhar do Osvaldo Alvarez, o vadão, técnico que entra no lugar do Marco Aurélio no time de Campinas. Com o gramado molhado, os jogadores não tiveram muitas chances de gol, o que tornou mais grave o erro do Juninho. Washington tentou na bola parada e não conseguiu. Com a bola rolando, a história foi outra. O artilheiro da Ponte fez 1 a 0. Um minuto depois, Dionísio perdeu a chance de aumentar a vantagem. Ainda no primeiro tempo, o Marco saiu errado. Pia cruzou e o Washington não conseguiu bater para o gol. No segundo tempo, o Palmeiras queria um empate. Galeano tentou de cabeça. Mas a Ponte não estava para brincadeira e o Washington tratou de fazer 2 a 0. O golpe final foi a expulsão de Leonardo. Arce tentou de falta, mas não estava calibrado. A Ponte quase fez um golaço, uma linda troca de passes no contra-ataque. De novo com o Marcos fora do gol, o Washington não conseguiu fazer o terceiro da Ponte. A melhor chance do Palmeiras em toda a partida foi às 48 do segundo tempo. Lopes de falta para a bola. A pré-ponte foi à cruzou. Obrigado.